Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar de destino maravilhoso no Brasil. A cidade fantástica de Foz do Iguaçu, Lilian. Pois é, a nossa sétima maravilha. E teremos também aquele desaforado do Gui Dias. Fazendo o coquetel de lançamento da segunda loja da Ana Fomig. E não convidou a gente, Alex. É uma maldade. É um desaforo. É um desaforo. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. O mês para ter feriado é esse mês, hein? Não é? Brincadeira, hein? Para uns é bom. É ótimo. Para outros atrapalham bem, né? Feriado acho que é bom para o turismo. Para o turismo é excelente. Para o turismo. Para o turista também. Próximo. Exatamente. E quem programa Viagem Longa não depende do que. Depende também, Alex. Depende, né? Depende, com certeza. E você de casa, está tudo bem com vocês? Maravilha ter vocês na nossa companhia. A alegria de estar aqui. Sabe, gente, eu quero muito bem eu. Eu quero falar isso para vocês. Eu quero muito bem eu, porque eu acho que eu sou um querido. Sabe? Eu podia jurar que o programa estava abrindo com uma declaração de amor de Alex, a Lilian. Quero muito bem minha companheira, minha parceira. Quero bem eu. Você viu só? Tudo bem com você? É. É um prazer muito grande estar aí na sua casa sempre. Sempre. Olha, e dá uma dália para a gente aqui com todos os compromissos nossos de leitura. Vocês já perceberam, né? Uma beleza isso aqui, né, gente? Olha só, o meu tem tudo escrito. Entendeu? Tem tudo escrito. Mas é que está em braile. Eu sei ler braile. Vamos falar de um lugar que está recebendo um investimento, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Um ponto fantástico para se visitar. Apaixonante. Para a família brasileira. É nosso patrimônio brasileiro. Eu falo de boca cheia. Porque é um destino que realmente merece que a gente tire o chapéu, que é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, gente. Aquilo é lindo. Ele não foi considerado uma das maravilhas do mundo também? Sim, é cataratas. As cataratas, né? Exatamente. Mas lógico, a gente quer falar, a gente quer ir com você. Se for para lá, leva a gente. A gente não liga, né? Lógico que não. Pode levar. A gente carrega a mala como ninguém. Nós vamos falar das atividades dos pontos aqui com o nosso querido Rainer e também vamos dar uma dica de um hotel maravilhoso para você ficar em Foz do Iguaçu. Exatamente, porque tem que ser Rainer on Seatravel para falar sobre mais esse roteiro. Nosso consultor de roteiros. Mais uma vez. Mais uma vez. Que honra. Ai, bonita camisa, Fernandinho. Obrigada. Tô muito gatinho. É, garoto. Pô, Foz do Iguaçu, tá recebendo, tem gente de gramado indo para Foz do Iguaçu, negro de fora. O que tá acontecendo com aquela região? Na verdade, Foz do Iguaçu, é o que você falou, é um destino que atende a família inteira, seja melhoridade, sejam casais, seja lua de mel. Na verdade, assim, as pessoas antes pensavam, Foz do Iguaçu, Cataratas, Itaipu, Paraguai. Hoje não. Sim. Hoje vamos ter praia em Foz do Iguaçu, agora. Verdade. Gente, já gostei. Agora... Um resort que vai abrir lá, não? Não, já tá construindo vários resorts e vai ter o Blue E-Park. Blue E-Park, vai ter. Sim, mas inaugurou agora, o ano que vem. Inaugura já, então? Já o ano que vem. Para ir para o próximo verão. Para o próximo verão. Então a gente vai ter o Blue E-Park, nós temos outros investimentos, nós já temos o Dreamland, que é o museu de cera. Que é o que tem em gramado. Que tem que ter em gramado. Nós temos o Vale dos Dinossauros, temos o Bar da Harley e também o Ice Bar, que é o maior, maior que o da Argentina. E você pensa que... Vai ter? Já tem. Muitos estão aqui. Do lado brasileiro. Muitos estão pensando que você tá falando de vários locais. Tudo isso em Foz. Tudo isso em Foz. Mil, que delícia. Tô sabendo agora, inclusive, tem um passeio que você faz com os índios guaranis durante a noite. O que que é? É um projeto do Parque das Aves. O Parque das Aves é incrível. Você tem contato com a fauna, né? Verdade que pode alimentar, uma coisinha assim? Como é que é? É, esses são dois projetos. Primeiro, o Parque das Aves, você pode entrar no viveiro de vários... A de araras, etc. E você tem uma convivência com os animais de forma muito próxima. E eles estão com dois projetos agora. Um é com uma vivência com os índios guaranis. Eu vou importar você, mas eu tô imaginando a Lilian, aquela coisa que ela é matraca. Ela dentro de uma... De um banco. Ela vem a cara dela. Eu não tô aqui. Não, você. Vendo uma gaiola. Eu fico imaginando você. Gente, vamos fazer uma tomada nessa? Vamos fazer uma tomada? Vamos. Não, você merece. Não, vamos fazer. Volta agora o raciocínio dele. Volta o raciocínio. Então, mas lá dentro do Parque das Aves, que já é uma atração muito, muito tradicional do destino de Foz, eles criaram dois projetos. Uma é uma imersão, uma experiência com as tribos indígenas locais, com os guaranis. E esse dinheiro que você investe, ele é tudo revertido pra tribo. Que legal. E além disso, também você tem a possibilidade de alimentar filhotos de aves. Pode. Olha, que experiência incrível. Para as crianças isso é incrível. Fora a catarata, né? Que você tem um monte de atividades agora, né? É, fora as cataratas. Você tem cataratas do lado argentino e as cataratas do lado brasileiro, né? Então, assim, que é das sete maravilhas naturais do mundo. Exatamente. Era isso que eu queria lembrar. É uma das sete maravilhas. Foi considerado, né? Diga uma coisa. E o que você come lá de bom? Na verdade, o ponto alto de Foz não é tanto a gastronomia. Mas, assim, no complexo, no modo geral, você tem alguns restaurantes, pizzarias. O preço de lá é excelente. Tem uma influência da comida argentina e paraguaia ali, né? É o lugar do Brasil que mais concentra etnias do mundo inteiro. Olha que bacana. Tem muito povo árabe também lá. Então, você encontra todos os sabores. De tudo. E, na verdade, o estrangeiro conhece muito mais Foz do Iguaçu do que nós, brasileiros. É, eu não conheço. Eu não viajei em Foz do Iguaçu do Iguaçu. E é um destino incrível. Sim. Assim, aí, outra possibilidade para fazer compras no Paraguai. Sim. E tirar aquela imagem que compras, aquela coisa de só camelô. Não, lá hoje tem três shoppings excelentes. Na cidade de Leste. Na cidade de Leste. De Leste. Tem o Saks, tem o Museu Shopping Paris. E tem o Cell Shopping. Não, tem coisas boas. O Paraguai está crescendo muito, né? Muito. Investimento de qualidade e tudo. E aí, a parte da Argentina, você tem a feirinha de Portuguaçu. Tem o Free Shopping. Tem o Free Shopping Dutch Free da Argentina. Você compra o vinho. Muito bom. Lá é bom comprar vinhos, bebidas. E a mulherada também. Maquiagens. Eu trouxe muita de lá. Você não tem noção. Eu tenho uns batonzinhos. Eu tive lá, acho que tem uns quatro anos mais ou menos. Eu trouxe... Rainer, eu achei lá a mulherada, ó. Você foi de ônibus? Você foi de avião ou foi de carro? Eu fui de carro. De carro? Eu fui de carro. Eu também fui de carro. Eu fui de carro. Aí, viagens maravilhosas. Eu também fui de carro. De carro é incrível. Eu já fui a Bonito, depois subi a Bolívia. De carro. Gente, viagens de carro é incrível. Você vai parando, vai conhecendo pessoas, lugares, né? Vai curtindo mais. E eu comprei o que eu tava falando lá em Cidade do Leste. Comprei uns batons que eu tenho até hoje. Tem uns quatro anos isso. Não sei, nem se tinha dado de validade. Sei que eles são ótimos. Eu paguei 90 centavos. Adorei. Enfim. Deixa eu te falar uma coisa. E a hotelaria? Você tem um hotel pra indicar pro público lá qualquer? Ah, nós temos o Nadai Comfort Hotel. Aliás, essas imagens do Nadai são lindas. São incríveis. É um hotel quatro estrelas, com pet friendly. Pode dar uma cachorrinha até 10 quilos. Spa, salão de beleza. Nós temos também uma cozinha internacional 24 horas. Localização é muito boa porque fica no centro, duas quadras do Shopping JL. Tem uma armária super segura que de frente ao hotel tem uma área de reserva do Exército Brasileiro. Que legal. Então você pode fazer caminhadas e tudo. Que delícia. Então assim, é um destino que é muito diurno. Então você tem que chegar, tem que ter um hotel gostoso, uma piscina. Precisa, sim. Uma piscina boa, né? Uma piscina excelente. Um barzinho, um welcome drink. E eu acho que a grande virtude deles é o atendimento, que é excelente. Acomodação é tudo também, né? Comida e acomodação. E acho que as pessoas que fazem o hotel, né? Exato. Não é qualquer lugar. Como vocês fazem o programa. E acho que o que faz a diferença são as pessoas. Exatamente. Os ingressos de parque, já compra tudo antecipado também? Como é que funciona? Não, se ele vai com a gente de viagem, ele pode já incluir os ingressos. Ou ele pode comprar parte dos ingressos, ou ele lá e acaba fazendo... Que bacana. Mais um roteiro by Heiner, que hoje é esse consultor incrível de roteiros, né? Da Ons Travel, não é isso? Isso. Exatamente. Trazendo hoje pra nós, Foz do Iguaçu. Viu aí algumas imagens do hotel? Qual o nome do hotel mesmo? Nadai Comfort Hotel. Nadai Comfort. Que incrível essas imagens. Partiu, partiu Foz. Partiu Foz do Iguaçu. Eu não conheço ainda. Mas vai conhecer. Não conheço ainda. Vou conhecer. Todos os locais que você traz, a gente fica doido pra conhecer. Muito obrigado. Valeu pela oportunidade. Obrigada, meu amor. Obrigada. E volte a trazer mais roteiros, porque mais destinos. Estamos em época de férias. E vamos viajar. Alto Verão e vamos viajar. Foz do Iguaçu e Nadai Comfort me aguarde que estaria aí. Com certeza. Um beijo aqui. Por que eu dou um beijo em você agora? Porque você é doido. Você vai sair tomar um cafezinho e nós vamos voltar pra continuar o programa. Só tem mais agora. Daqui a pouco... Um minuto pro começo. Um minutinho pro um cafezinho. Não saia daí. Um minuto pro um primo法. Andei. Um minuto pro um cafezinho. Aqui está tudo. E aí 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 Quando é comida boa, quando é viagem boa, quando é local bom, qualquer tal bom, essas coisas. Ninguém te chama. Ninguém convida. Não vem não que eu não convido você também. Eu também não. Você viu que abusado que está o Gui Dias. Ele foi pra Itula, inauguração da segunda loja. Segunda loja da Nena Formiga. Bolos e doces. Delícia, né? Não é? Agora, pergunta se mandou um docinho pra gente. Eu vou pegar você, Gui. Você me aguarde. É, por que não manda uma caixa pra gente doce? Não custa nada. Não, gente, o que a gente fez de mal? Eu assim, meu sonho é ver ela uma bolinha, gente. Olha, gente, eu estou uma semi-bolinha. Só que antes de a gente ver a matéria, a Lili vai dar o recado pra gente da Cinema de Plata. Lili, Ana Araveca. Olá, pessoal. Já estamos em novembro, Natal, Ano Novo. Quase aí, já está chegando, o tempo voa. Vamos repaginar a casa. Vamos deixar a casa bem linda, o gourmet bem bonito. Onde a gente vai receber as pessoas, fazer aquela mesa linda de Natal, de Ano Novo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma casa que é da... Quem fez essa obra, quem acompanhei toda a casa, mas a arquiteta é a Cintia Buganza e o João Bengla, da 2B Arquitetos. Essa casa ficou maravilhosa e eu gostaria de mostrar pra vocês a parte do gourmet. Todos os móveis aí que vocês estão vendo, eles são da Cinema Decor. Então a gente tem toda a preocupação com o tipo do tecido que a gente vai colocar, porque como vocês estão vendo, tem piscina, ela é uma área aberta. A gente tem a parte do spa, que também tem duas chezes aí, então também a gente tem a preocupação com o tecido. Tem mesa de sinuca, que também é da Cinema Decor. As banquetas, enfim, montamos o gourmet desse cliente que ficou super satisfeito. Então eu gostaria de agradecer os arquitetos da 2B Arquitetos. O cliente que confiou na gente pra caramba, gostou, elogiou. É muito gostoso ver a satisfação do cliente. E eu aguardo vocês então na Cinema Decor pra deixar o seu gourmet desse jeito, mais bonito, mais colorido, menos colorido, mais clássico, do jeito que você quiser. Aguardo vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos num lugar muito especial e completamente doce. Estamos na inauguração da nova loja da Ana Formiga Bolos e Doces aqui na cidade de Tuque. Dessa vez veio no coração da cidade. Quer saber como é que foi? Vem comigo que a TV Singular mostra tudo pra você a partir de agora. E nessa festa maravilhosa, claro que ela não poderia faltar, Núbia Prevelato, diretora da revista Singular. Núbia, qual é a sua relação com a Carol, com a Ana Formiga? Eu conheci a Carol já faz um tempinho, a gente fez um curso juntas e aí a gente foi se encontrando em vários lugares e a gente acabou se aproximando. E assim, é muito bacana ver esse crescimento profissional dela porque eu acho a Carol uma pessoa incrível. A gente tem uma empatia muito grande, assim, uma pela outra, tenho muito carinho por ela e ela rala muito, trabalha muito e merece todo o sucesso do mundo. E a segunda unidade é só o primeiro passo rumo a todo o sucesso que ela merece. Então, estou muito feliz de poder estar compartilhando esse momento com ela. Legal. E Núbia, conta pra gente o que a gente pode esperar da edição de novembro da revista Singular, que eu fiquei sabendo e é um tema muito bonito, né? Isso. Na revista Singular de novembro a gente abordou o tema de educação, a gente trouxe vários educadores, vários professores, diretores de escola pra falar um pouquinho sobre educação. E a gente também trouxe um guia especial que a gente tem em época de rematrícula, com todas as escolas pra orientar os pais, ajudar mesmo numa escolha difícil, porque a educação do filho tem que ser muito bem pensada, então realmente a gente trouxe um guia com várias informações relevantes pros pais poderem escolher de uma forma mais consciente. E a gente tem tanta opção bacana aqui na região, né? Foi um prazer realmente mostrar tudo isso pro público. Legal. E Núbia, já aproveitando que você tá aqui, você já pode adiantar o que tem na edição de dezembro ou ainda não? Não, não posso. É surpresa, mas tá incrível. A gente já tá produzindo tanto a de dezembro quanto a de janeiro e as duas estão incríveis. Vocês podem aguardar que a gente vai fechar o ano com chave de ouro. Muito obrigado. Então é isso, pessoal do Sorocaba. Não deixe de conferir a revista singular desse mês que tá imperdível, hein? E agora eu tô com ela, a dona da noite, ela que com certeza parou a cidade com essa grande festa, Carol, a nossa querida Ana Formiga. Carol, como que é receber os amigos, a imprensa, os convidados nessa noite? Gui, é muito emocionante, né? A gente vem aí em semanas intensas de trabalho, sem dormir. Então, assim, é muito gratificante e é muita emoção receber vocês aqui na Nova Casa. Falando em Nova Casa, você imaginou um dia que aquela moça que tava fazendo aqueles bolos, numa casa, num bairro, ia ter uma mega loja dessa, numa das ruas principais da cidade, num dos restaurantes principais do país. Como que é tudo isso? Você imaginou que chegaria nesse lugar um dia? Gui, pra ser sincera, eu nunca imaginei, porque sempre o que foi vindo, pra mim, tava muito bom e eu sempre fui grata por tudo. Mas Deus tá preparando cada dia mais obras e eu sou muito grata por tudo. Você é uma pessoa que é doce. Quem te conhece sabe que você é batalhadora. E você tem muitos e muitos... Quanto tempo que foi de lá pra cá? Nós inauguramos lá na Vila Nova, foi dia 1º de abril do ano passado, né? De 2017. Então, um ano e meio, mais ou menos. Legal. E até abrir a primeira loja? Teve uma trajetória. Como é que começou a Ana Formiga? Sim. Eu comecei a fazer doce, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em dermatofuncional. E a gente começou a fazer os doces, eu e minha irmã, porque a nossa empresa familiar faliu. Então, nós ficamos desempregados, sem renda nenhuma. E a gente começou a fazer os doces em casa. E daí foi virando isso, foi tomando uma repercussão, as pessoas gostando bastante. E tá sendo essa a bênção. Você tem um doce aí, o Orgasmo, que ganhou fama nacional e o Brigadeiro de Itu, que são os doces mais famosos da casa. Foi você que criou, de onde veio o Orgasmo, que é esse sucesso todo? O Orgasmo de Morango é criação nossa. Uma cliente, toda vez que ela comia nossos doces, ela fazia uns gemidos doidos. E a gente colocou o nome, criou um doce com o nome de Orgasmo. E o Brigadeirinho de Itu, como nós somos a doceria mais exagerada da cidade, não podia deixar de estar presente no nosso cardápio. Bacana, a gente viu que esse brigadeiro é gigante mesmo. E o brigadeiro que vende aqui, quanto ele pesa? Ele pesa em média 150, 180 gramas. Jesus, um brigadeiro normal é quanto? Um brigadeiro de festa, 10 gramas. Gente, vocês têm ideia do que é isso? 150 gramas de brigadeiro, Carol, sucesso pra você nessa sua nova fase. Com certeza, é o começo de uma grande nova era. Muito obrigada, Gui. Obrigada por vocês estarem prestigiando aqui com a gente. E mandar um beijo pra todos que estão nos vendo e venham adoçar a vida de vocês aqui com a gente. E agora eu vou conversar com a Silvana Almeida, ela que é cliente aqui da Ana Formiga. Gosta dos doces? Nossa, maravilhosa. Os bolos, os salgados, os docinhos, principalmente de café, que eu amo demais. Eu conheço a Ana Formiga mais ou menos um ano e pouco, porque eu sou de Sorocaba, depois que eu comecei mais a ficar em Guitu, que eu conheço os doces dela. São maravilhosos. O que você acha dos doces? Não tem o que falar, são todos muito bons. Tem algum favorito? Ah, eu de café. Doce de café mesmo? Doce de café mesmo. Bacana, então. Então a gente vai continuar curtindo essa festa. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu? E olha só, gente, uma presença ilustríssima aqui nessa festa de lançamento. Ele que foi participante do Helly Show Bake Off Brasil. Flávio, como é pra você estar na cidade de Itu? Ah, eu adoro a cidade. Não é a primeira vez que eu venho, né? Sempre que eu posso, eu tô por aqui. Tem uns bares famosos aqui perto, né? Agora tem umas confeitarias muito boas. É um prazer sempre estar aqui. Você, como que foi a sua experiência no programa? Olha, mudou muita coisa, né? Tinha um outro trabalho, que não era esse só de confeitaria. E abre muitas portas. É sempre muito bom. Eu só colhi as coisas positivas mesmo. Foi muito bom. E você, como hoje é referência no que você faz, e é uma pessoa que é bem procurada, como que é estar numa inauguração de uma loja tão grande quanto essa, que é a Ana Formiga Quinto? Então, é a hora que você percebe que todo o seu trabalho tá sendo recompensado. Né? Ser convidado pra um evento, assim, que não é da sua cidade, né? Sou de São Paulo. E eu adoro o trabalho da Ana. Eu conheço a Ana há muito tempo. Você tem a Ana frequentando as feiras em São Paulo. Você tem uma Ana atuante na confeitaria. Então, assim, é um tremendo prazer e muito sucesso. A gente... Eu quero muito aqui que isso exploda, que ela abra a terceira, a quarta, a quinta loja. É muito bom estar aqui. É isso. Muito obrigado. Então, vamos continuar curtindo essa festa por aqui. E aí, gostaram dessa doce novidade? Pois é, a Ana Formiga não para e sempre vem cheia de surpresa pra gente. Vale lembrar que a primeira loja não fechou. Ela vai continuar funcionando de segunda a sexta-feira em horário normal. E é essa nova loja todos os dias. Então, todos os horários, o cardápio e tudo que essa formiga vai aprontar aqui embaixo no GC. E a TV Singular volta em breve com mais novidades pra vocês. Até lá. Ai, que docinho, hein? Posso falar uma coisa? Tomara que dê dor de dente nele. Ai, maldosa. Entendeu? Entendi. Pra linkar, pra linkar, pra linkar. Não, tomara que dê... Vou repetir, vou repetir. É, 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 é. Tomara que dê dor de dente nele. Não, mas que dê dor de dente nele, ele vai lá no décio de Almeida. Não vai, porque eu não vou deixar. Ah, vai. Você acha? Resolve a parada na hora, doutor Deste Almeida. Um sorriso de sucesso. Olá, todo mundo sabe que prevenção é o melhor caminho pra se ter um sorriso de sucesso. Então, diante disso, a escolha da escova de dente, escolher bem a escova de dente, é muito importante. É fundamental. O cabo tem que ter boa empunhadura para que a gente consiga aplicar a força moderada necessária no momento da escovação. Se a cabeça da escova for muito grande, a dificuldade vai ser ainda maior. Mas a parte mais importante são as cerdas. As cerdas, os pelinhos da escova, esses têm que ser macios. O mais macio possível. Sabe por quê? Porque as cerdas, elas têm que entrar no sulco gengival. Aquele espacinho que fica entre a gengiva e o dente, elas têm que entrar ali para efetuar a limpeza sem machucar, sem agredir o tecido gengival. Então, diante disso, não se esqueça, escova média ou dura só para engraxar sapato. Qualquer dúvida, consulte seu dentista. Ele é o profissional apto a te ajudar a ter um sorriso de sucesso. Ah, nosso programa chegou ao fim. Acabou? Para a sua alegria, chegou ao fim. Você sabe onde eu vou agora? Eu sei. Eu vou me vingar. Não. Partiu o Ana Formiga bolos e doces. Você vai para lá? Eu vou. Está vendo a barba aqui escorrendo? Eu estou com muita vontade. Eu vou embora. É, né? Eu vou. Partiu o Ana Formiga. E você continua passando... Vou buscar doces. Você continua passando um brilho no peito para parecer que está queimado o sol, mas você... Eu sou uma mulher que é puro bronze. Você vai saudar? Você vai saudar? Não vai passar não porque sai tudo minha maquiagem. Gente, ele já quer derreter minha maquiagem. Eu coloco onde eu quiser a maquiagem é minha. É para espantar a ruga? Um beijo, meu povo, menino. Só para essa truncosa, ele não é beijo, beijo. Lagamonte, você é invejoso. Aprenda a fazer seus clemes. Aprenda a fazer os seus clemes com pozinho assim, ó. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Invejou-se, é muito invejoso. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Aprenda a fazer seus clemes com pozinho. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes ser em volta. E nessa caminhada cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão seus mestres, os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci. Olá, eu sou Sônia Gonçalves e estou aqui para convidar você para assistir o programa Giro Social na TV Regional. Programa que confere todos os eventos sociais de Sorocaba e região. Venha! Programa que confere todos os eventos sociais de Sorocaba e região. Neste momento milhões de pessoas estão no carro escutando o rádio Todas sérias, sonolentas Até que uma inspiração muda tudo Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta Pronto, agora é só estender esse momento para a sua vida Inspiração muda tudo O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade TVR Auto, diariamente aqui na TVR